Olá, aqui quem está falando é o Ronald do Departamento Comercial da Apollo Trailer e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da relação custo-benefício da Apollo Trailer. Eu quero explicar um pouco para vocês como é a formação de preço, os custos da Apollo e os benefícios dela. Eu vou dar uma volta na fábrica e mostrar um pouquinho para vocês do que nós temos de benefícios nos trailers e motorhomes da Apollo Trailer. Então olha só pessoal, quando falamos de custo, a Apollo Trailer tem uma estratégia de manter uma margem de lucratividade menor para que a gente ganhe na escala e não no preço unitário ganhando muito por uma unidade. Nós nos preocupamos com o volume de fabricação, por isso nós temos uma linha de fabricação com diversos equipamentos e por esta razão, nessa escala, por isso que a Apollo não faz tanta planta personalizada para o cliente. A gente faz essas plantas já padronizadas porque com isso nós garantimos velocidade e redução de preços. É uma estratégia hoje da Apollo sermos considerado uma das empresas nacionais principais, entre as principais fábricas de veículos de recriação do Brasil com menor custo, com equipamentos que caibam no bolso dos nossos clientes, sejam eles trailers ou motorhomes. Os equipamentos da Apollo atingem um grau máximo de qualidade, mas com valor acessível. A relação custo-benefício da Apollo Trailer é uma das melhores relações custo-benefícios do mercado. Então olha só pessoal, quando a gente fala de benefícios da Apollo Trailer, é muito interessante primeiro nós identificarmos que nós estamos falando de trailers e motorhomes. E quando estamos falando de veículos de recriação, a gente está falando de qualidade de montagem. Olha só, todos os componentes, a Apollo Trailer, ela procura sempre investir no máximo de qualidade dos seus materiais. Então quando estamos falando de trailers, na parte de baixo do chassi, a gente tem toda uma estrutura de rodagem, freios, tudo da marca Alco. Quando a gente vem para a parte de baixo dos equipamentos, olha só, esse trailer aqui, ele está numa etapa de montagem, que nós temos aqui toda a tubulação, packs de sistema de gás, nós temos caixas d'água de melhor qualidade possível, bomba de água, churflo, acumulador de pressão em todos os equipamentos como item de série, medidores, boias nas caixas de água de série, em todos os equipamentos. Isso se aplica tanto nos trailers e motorhomes. Então quando a gente está falando na parte de baixo dos equipamentos, a gente está falando em máxima qualidade, com álcool quando falamos de chassi, com Mercedes-Benz, os nossos carros, a Apollo Trailer hoje somente faz motorhomes sobre o chassi Mercedes, então parte de baixo, Mercedes ou Alco, parte intermediária, churflo e os melhores equipamentos, as melhores marcas do mercado. Quando a gente vai subindo para a parte de gaiola, olha só, que interessante, nós temos toda uma estrutura de alumínio na montagem, ou seja, é fibra na parte interna, é alumínio, aqui olha só que interessante, o motorhome sendo montado, EPS, a parte de vedação térmica dos equipamentos, a estrutura de alumínio, olha só, esse é o motorhome. Então seguindo aquela estrutura que eu mostrei para vocês, chassi Mercedes, parte de baixo seguindo a mesma estrutura dos trailers, com tudo da máxima qualidade, vedação térmica com EPS, estrutura de alumínio, isso garante leveza, tanto nos trailers quanto nos motorhomes. Peso, qual que é o carro tracionador que está puxando o seu trailer? Você vai ter economia de combustível, você vai ter desgaste do veículo muito menor tendo um trailer leve. No motorhome é a mesma coisa, no chassi Mercedes ele tem um PBT, tem uma capacidade máxima de peso admitido sobre esse chassi. Nessa estrutura que nós fazemos aqui na Polo, você tem o melhor equipamento possível em termos de peso. Então pessoal, olha só, eu falei já um pouquinho a respeito da qualidade da parte de baixo dos equipamentos da Polo, toda a parte de marcenaria, nós temos hoje todas as madeiras, sarrafiado ou compensado naval, tudo formicado, ou seja, fórmica dos dois lados de todos os nossos móveis. A máquina CNC, ela faz um corte hoje, a Yang 32, a Polo 3600, esses dois trailers, eles foram todos cortados com muita qualidade por essa máquina. Então hoje a Polo trailer tem qualidade em todas as etapas da construção. Quando eu falo dos benefícios dela, é um benefício, dá um pulinho aqui, olha só, é um benefício de 10 anos de trabalho, uma fábrica que foi inaugurada em 2013, e com 10 anos de experiência em 2023, ela acumula uma bagagem, olha a quantidade de equipamentos de trailers e motorhomes lá no fundo sendo montados. Quando falamos de benefício, estamos falando numa busca contínua da Polo trailer pela qualidade. Existe um processo hoje qualitativo dentro do departamento de compras, buscando avaliar os fornecedores a respeito de atraso, retrabalho, qualidade de material aplicado, então hoje a Polo trailer, ao longo dos seus 10 anos de vida, por exemplo, um detalhe desse de uma porta importada, nós temos hoje garantia de fornecimento, nós temos avaliação sobre o material colocado, todos os itens, desde a parte de baixo do veículo de recriação, as paredes, ao mobiliário e a todos os itens de acabamento, fita de borda, corte, detalhe de preparação, nós temos hoje uma qualidade máxima. A Polo trailer, por mais que tenha uma relação de custo muito atrativo, baixa, nós temos o melhor benefício, custo-benefício da Polo trailer, ele é incomparável no mercado. Depois de termos dado uma volta geral na Polo trailer e entendido um pouquinho que definimos uma estratégia com linha de produção com baixo custo, ou seja, oferecemos para o mercado brasileiro o melhor custo, e mostrei também um pouquinho dos benefícios da Polo trailer, onde mostramos todas as qualidades, qualidade em absolutamente todos os componentes, qualidade nos fornecedores, qualidade na mão de obra que está sendo implementada dentro da fábrica, qualidade geral. Eu provei para vocês, eu mostrei para vocês que a relação custo-benefício da Polo trailer é hoje uma das melhores brasileiras. Venha aqui na Polo trailer, venha nos fazer uma visita, venha conhecer pessoalmente a Polo trailer, eu tenho certeza que a marca Polo trailer será a sua escolha para o seu veículo de recriação. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto